Ó pessoal, tem essa novidade aqui que chegou, tá vendo? Estão bem saudáveis, são de cores lindas, vivas, essa é laranja, tem essa amarela, todas bem saudáveis, tem essa daqui, vermelha, que linda, e elas estão cheias de brotinho, tá vendo? Tá vendo com mais brotinho, tem essa rosa, tá linda, todas bem saudáveis, tem essa daqui, que é um salmão, drobada, muito saudável também, tá muito saudável, e tem essa daqui também, que é um laranja, forte, todas bem saudáveis, tem elas, e tem essas daqui, essas orquídeas, tem essa orquídea roxa, tá vendo? E tem esta amarela, né? E aí E aí E aí